Inclusive, vocês estão com o SiteLong e estão com uma parceria com a Humanidade de Roca, assim como outros movimentos, também outras culturas, e apoiando outras coisas. Fala um pouco do site, dos apoios. Quando a gente completou 10 anos, no início do ano agora, a gente se repensou a maneira de atuar. E aí vem um outro elemento importante. Você se lembra do jornal. Você escreveu, inclusive, várias vezes para ele. Já ficou no início do Alternativo? Começou com o Fanzine, depois passou para o Alternativo, depois virou o Jornal da Com Causa, e quando em 2007 a gente pensa com causa, a primeira coisa que a gente faz é que? A gente volta com o jornal. Até o Benegão na carta, não sei se lembra disso. Porque na Baixada, menos de 3% acessava a internet em casa. Menos de 3%. Hoje, a internet é um canal fantástico de promoção de coisas ruins, mas também de coisas boas. Então a gente decidiu o quê? Em vez de ficar matando mais árvores, com toneladas de material, a gente já teve tiragens de 60 mil, que juntou com uma outra tiragem de 40, foram 100 mil jornais, assim, era tiragem de jornal grande, que a gente fez, por exemplo, na jornada de direitos humanos, quando ganhamos o prêmio do Ministério da Cultura. A gente decidiu investir nas redes eletrônicas, entendeu? É a maneira rápida, limpa e de enxergar as pessoas. E aí reformatamos o site da Com Causa, decidimos optar pela comcausa.net, com a ideia, não só pela, pelo domínio que estava disponível, mas entender que a gente agora quer atuar muito mais em rede, e com sites parceiros. Aí vieram dos programas da Com Causa, o Acolher, Familiários de Violência, o Roque com Causa, o Jovem Fica Vivo, entre outros projetos que a gente faz. Criamos o portal, que é o C3, que é o Comunicando com Causa, que foi o portal que nós ganhamos o prêmio em 2009. Ele era o Vagalume, né? Nós fazíamos aí, conseguimos que alguém fizesse manutenção, aí parava. Nós ganhamos o prêmio em 2009, do Ministério da Cultura, que ficamos em 11º lugar de 400 escolhidos. Toda a rede de comunicação da Com Causa, na época, jornal, sim, vídeo, tudo que a gente fazia naquela época. Botamos o C3, um portal no ar, que está em teste até, tudo que a gente está falando aqui vai ser oficialmente lançado e colocado redondinho a partir do meio do ano. A partir de julho, você pode acessar, vai entrar lá, seria um problema com todos, apesar de muitos já estarem no ar. Então nós criamos o C3, que é dentro do site da Com Causa, e ali a gente junta todas as informações e começamos a fazer o quê? A ver também que havia vários parceiros nossos que estavam excluídos. Porque o Facebook, ele inclui? Mas não inclui. Porque você bota um vídeo em uma rede social, você não aparece mais. Você é aquele dia e aquela coisa tão relevante que você falou, aquela foto tão importante, as pessoas não encontram. Então, nós decidimos montar um site com motores de busca muito avançados. A gente fez um investimento alto na formação desse site, por isso aí o tempo também de formação, estamos quase seis meses montando esse site, com mecanismos de busca muito aprimorados. É claro que isso não vai acontecer de uma hora para outra, você vai montar a comunidade do VAP hoje, semana que vem vai estar lá aparecendo de cara. Mas daqui a algum tempo, com as buscas, com as fotos, você vai encontrar lá tanto a comunidade do ROC como os outros parceiros que nós temos na lei de ações da Com Causa. E aí começamos a dividir esse espaço com os parceiros, a usar a nossa estrutura de comunicação da agência que nós contratamos com a contagem disso, para estar promovendo. Está aí o Galpão 252, está aí o programa América no Coração. E aí vem a proposta com a comunidade do ROC, que é a iniciativa que você tem já há tantos anos, que nasceu lá, do programa Comunidade do ROC, que passou para eventos e chegou a ter o ROC contra a França.